Então, minha mãe fez também a vesícula, né? A cirurgia de vesícula, só que a dela eram milhares de cálculos. Ah, pequenininho. Um monte, um monte, um monte. A minha mãe fez, só que da minha mãe era uma só, era igual um ovo. De tão grande que era da minha mãe. Ele é igual um ovo. Rebondou. Lembra o que eles deram num potinho? Qual é aquele potinho de exame de férias? Eu tenho isso. Não, da minha mãe era um milhão. Que era igual um ovo. E depois eu lembro que ela deixou guardado, que com o tempo ela foi murchando e murchando, e dela foi uma pedrinha pequena. Mas eu lembro que quando tirou era a grampou, né? Igual um ovo. Igual um ovo. Por isso que você tava com a piscina com o arroz, hein? Coitado. Mô, você pedrou não é desse tamanho? Ele em si um não sabia, não sentia a dor. Não sentia nada. Só indigestão. Olha que todo ano eu vou, o ano passado foi em março. O meu avô pagou a consulta porque ela não atende o meu convênio. O convênio no atridano, né? O meu avô. Daí ela atende o no atridano, só que ela atende o outro, outra categoria do meu avô. Aliás, agora eu já nem sei, porque antes era no atridano em um, a intermédica era outro. Daí eles se juntaram, o meu era o da intermédica e ela atendia o no atridano, mas é a mesma coisa. Daí ela fazia a guia, porque ela tem as guias, porque ela atende o nosso plano. Daí ela me dava guias, eu vinha no laboratório e fazia tudo. Então você leva pra ela. Daí ela falou, o que é só uma bolachinha? Não comia, não comia. E a gente fazia, nós não comiam muito churrasco. Comeram nada, vocês não comiam. Eu comi, não, eu comi, comi bastante. O Sando ainda trouxe um monte de carne de joão. Daí ele, e ficou um monte de carne, porque eu achei que ele ia vir a minha tia também. Daí ela falou, daí eu fui no ano passado, então foi em março. Ela falou assim pra mim, vamos fazer um ultrassom dessa região pélvica, do abdômen, bexiga, útero. Faz o que é geral. Daí quando eu vim na outra sala, ela falou pra mim, você sabia que você tem pé? Quem tá cuidando dessas pedras da vesícula? Eu não tô nem sabendo. Você não assistiu assim de gestão? Nada. Então, lembra uma vez, até quando vocês estavam aqui no final do ano, que eu falei que eu comi, passava mal, comi, passava mal, e só muito à noite. Eu também tô assim. Eu cheguei no consultório, daí o Sando falou pra mim, ah, é que a gente ia ficando mais velha. Você não tá comendo perna também não? Mas ele falou, já que tem. Você tem perna na vesícula? Você não sabia? Não, eu não sabia. Ele falou pra mim, que ele também tá. Em 2013, eu não fui fazer aquele negócio do intestino e apareceu 13. Já? Aí tinha as pedras. Não deu tempo, hein? Vai cantar a palavra, daqui a pouco faz 10 anos, meu. Não tenho agenda, não tenho agenda ainda. Foi o feriado. 2,5kg? 3,5kg. 3,5kg. Eu tô sabendo hoje. A gente só tem 2,5kg. Qual? Nossa, André, isso é sério. Eu tô sabendo agora. Aí ele falou pra mim, ele falou, ah, acho que a digestão fica lenta, porque a gente vai ficando mais velha, porque a gente vai jantar muito tarde. Vem, então, a gente ficou numa copinha. Daí ele falou que ele tinha pedra. Eu falei, ah, será que eu também tenho? Mas, Nariz, o que tem que fazer? Bom, eu não tenho, porque eu quis virar no avesso e eu não tenho nada. Pelo menos na presença, eu não tinha nada. Pedra, sim. Belice, só que a minha mãe, a minha mãe quando se abriu a dela, ela passava mal. Ela passava mal. Ela passava mal e ninguém descobriu que ela tinha. Ela ficou meses passando mal e ninguém descobriu que ela tinha. Daí um dia ela caiu no quintal, bateu as costas, daí foi fazer um... E saiu a pedra. Daí que descobriu que ela tinha. De uma dor que eu tive no intestino. Ah, é, a gente tava achando que era uma diverticulite. E o médico achou que era uma diverticulite, aí foi fazer a geografia e falou, ó, você tá cheio de pedra aqui na visita. Mas diverticulite é perigoso. Não, mas não era. Não era. Então, não tô sabendo, né, meu filho, você tinha umas pedrinhas aí, Zé? Eu falei pra ele, ano passado, eu falei, você vai viajar, você vai pra Paris, porque você não tira isso antes de ir? Pois é, podia ter tirado o que, Fabiola? Agora, agora, vou te falar, que até eu fiquei pra falar. Ó, a moça aqui, a fotógrafa falou do aniversário da Vitória, ela, na véspera de ano, no dia 31, ela também não sabia que ela tinha pedra. Começou a passar mal a noite no dia 31, foi do hospital, operou de emergência, tinha... Ela inflamada. Ah, então, ou inflama ou enxope aí. Mas é perigoso. É, daí é perigoso. É perigo. O que é o plano, a velha é esse, é com o plano. Quando a vesícula estoura também, dá... O que ele falou esses dias? Que a vesícula estourou e deu pancreatite. Tomara que o chão, eu não sabia dessa quem tava com essas pedras. Só desde 2013. Já deve ter virado uma casinha, Jai. Meu Deus, é muito tempo, desde 2013. Não, eu não tenho. Quando eu tive a criança, eles fizeram um vasculhar, um de todos os dias, não tinha nada. Só tinha um nó no meio, mas o resto do corpo espera em lugar nenhum, tudo gerado. Nossa, mas as tuas pé, essa não tem dor, não é? Então, o dente de quando será que eu tenho? Ah, isso vai formando, só se ficando, ó, anos. Anos. Então, já deve fazer muito tempo, muitos anos. Então, quando o sono for tirar, vai estar um paraleliepípedo. Só não vai estar um paraleliepípedo. Meu Deus do céu, eu não sabia. Porque é um monte de pedrinhas, de repente, elas grudam tudo e formam um pedregulho. Eu não sabia dessa, não, Fabiana. Se eu soubesse, eu tinha enchido o saco dele. Vai, sujezadão. Que o prazer você é fora. Pois eu falei pra ele, quando eu descobri a minha, o ano passado, eu falei...